Oi, Sari, é pra você rebocar essa casa, velho. Só os tijolos, mano. Vamos terminar essa obra, velho. Ô, louco, Minho. Mas a casa tá tão bonita desse jeito aqui, cara. Tá bonita, Renan. Eu curto esse tipo de casa, velho. Sei lá por quê, mas eu prefiro assim do que rebocado, velho. Eu acho bonito. Você zoou. É bonitinho, mano. Mas, ó, os pedreiros já tão loucos querendo trabalhar. Parece que eles tão mexendo com a tábua aí, já, ó. Isso aqui do lado do meu quarto, ó. Meus caras tão recolhendo as madeiras, velho. Não é um pouquinho, né, não. Não, não. Tem que mandar eles mexer com a madeira até entupir, Fabinho. Até enjoar, tá ligado? Beleza. Tá ligado? É duas empresas, rapaziada. Pra quem não manja, mano. Mas, rapaziada, isso é louco, velho. Tô gostando demais dessa fazenda aqui, homem. Tava aqui comendo uns trem aqui, ó. A bicha muda preparou pra nós. Pensa uns trem, bom. Deixa eu ver. Uns pão de queijo. Não, mas agora não tem mais nada aí. Não, deixa eu ver o que quer que ela... Ah, eu já falei, eu já falei o que era. Ela foi ali embaixo, Steli. Com certeza pegou um banana. Banana, porque tão gorda no mapa dela. Rapaziada, você é louco, mano. Vou falar uma coisa aqui. Eu vi que vocês tinham umas máquinas ontem aí que era original do mapa. Vocês falaram que vocês querem vender tudo lá. Vocês querem colocar coisa BR, mano? Então, mano, a gente está pretendendo fazer isso sim, Fabinho. Pois é, o Steli falou uma coisa ontem pra mim, velho. Agora não sei como vai ficar. É, tem que deixar fazendo a nossa cara, né, Fabinho? Tudo sem vergonha, é brincadeira. Tudo top brasileiro. Tudo nossa cara não. Quem sem vergonha aqui é só você. Larga a mão do seu vagabundo. Galera, olha que visão bonita que dá pra ver dessa janela aqui, mano. Olha que da hora. Olha, mato, bananeira. Eu acho que tem uma extensão pra cima aqui. Esse cara apaixonou da banana nessa série. Não adianta, velho. A banana aqui foi passada o rolo com pressão aí em cima. Foi passada em cima, mano. Galera, então simbora então, mano. Levar esses maquinários lá pra baixo, tá ligado? Porque eu estou doido pra começar os trabalhos nesse mapa aqui, rapaziada. Estou louco pra comprar trator, né, mano? Você está doido? Ó, vou levar ferramenta aqui junto, aqui ó, tem uma caixinha de ferramenta, uma marreta aqui, ó. Tem que levar, mano, não dá problema, rapaz. É, oi. Tá louco? Leva tudo, mano. Deixa eu ver aqui. Mano, eu vou pegar aquele... Eu acho que eu vou levar esse New Holland aqui, galera. Por que eu gosto do New Holland, né? Vamos passear de New Holland. O que que tem tanto de máquina assim pra levar? Tem bastante trator? Tem coletadeira? O que que é? Cara, tem dois trator e uma coletadeira que tem que levar, mano. Dois trator? E esses reboques aqui, sério, vai levar? Ah, porque tem um do lado do John Deere aqui também, mano. Boa, tem que levar. Tem que levar o reboque, Renan. E também esse... O velizador, né? Eu acho que o velizador, acho que eu consigo levar. Vai conseguir? Eu vou... Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar levar essa barra de corte junto pra lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Belezeiro. Vou pegar aqui essa... Essa manandrinha. Então hoje começa a... Tipo, se é a fazenda, né? A gente vai começar a fazenda do jeito que a gente quer. Top. Vamos ver. Pô, Kid, aí é foda, hein? Você passa aí debaixo do pneu, depois vira canja aí, não sabe porquê, né? O Kid pra mim tá lá do outro lado do mapa já. Ah, não, ele tá vindo pra cá. Ele tá aqui pra mim, ó. Ele tá indo pra lá agora, ó. Vou vender essa fargeira aqui, Manos. Eu não sei se foi. Eu tô perdido aqui. Tamo no... Coisinha de cima, aquele barracão fazinho. Vai. Oi, Renan. Eu falei que eu ia vender a fargeira, mas acho que não vai rolar não. Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver o pulverizador. Se eu pulverizador, eu consigo, velho. Ah, mano... Os caras, velho. O pulverizador dá pra levar, pô. E agora? Vai sobrar a carreta, mano. Ah, carretinha, deixa aí. A carreta acho que é perigoso não usar. E o outro não, tá ligado? Não serve demais da coletadeira? Acho que não, né? Não vai dar o... É, só que, Fabinho, a gente vai pro outro lado, tá bom? É por cima ali. Não, eu tô seguindo vocês que eu não conheço. Entendeu, entendeu. Eu sou novo, ok? Pode nascer. Não tem carretinha não, mano? Não. Eu vi não. Vocês viram alguma carretinha? Eu não vi nenhuma, mas será que tinha? Cara, eu também não vi não. Eu não vi não, velho. Eu acho que deve ser passada nas estradas, mano. Acho que ela não é muito larga, não. Ah, estreitinha. Carretinha não tinha. Porque lá dentro do galpão não tinha nada. A única coisa que tinha lá dentro era o... A plataforma é a coletadeira, que eu vi. O Fabinho foi o Giroleg, olha lá. Ele não pode entrar nada. É automático. O Giroleg tem que ligar automático. Eu conversei naquele dia. Parece que o dedo dele já... Já acostumou. Segurança em primeiro lugar, rapaz. O que vocês acham? Segurança na estrada de chão, Fabinho. Baixar os FS dos amiguinhos em primeiro lugar, né? Que tá pego. Câmara de dentro não dá pra enxergar nada, rapaz. Já dá um lado de fora mesmo. Eita. E olha que a máquina é o original do jogo, hein? Tá legal. Pra ligar o alerta, então vamos ligar o alerta. Ninguém reparou que eu falei original, mas tá bom. Original. Original. Valeu pra avisar, mano. Tô virando japonês. Eu tinha esquecido do fiscalerta. Você está toda aquela luzinha de lado dos seis piscando aí, né? A de trás. E você já é banhada. Entira que ainda agora eu tô de prova aí que a galera viu que você tá piscadinha a sua traseira, hein? Ah, você está tudo com a luzinha piscando aí. O estádio tá tudo pisca-pisca. Parece que... Olha, né? Tá muito escuro aí, né? Tá, mano. Tá muito escuro pra você ficar com esse farol na minha cara aqui? Tá dando reflexo aqui na minha cara, desgraça. Você fica quieto que é lei de trânsito. Me respeita a lei de trânsito. Tô brabo. Tá refletindo na minha testa aqui, ó. A minha no meu nariz. Tem que andar pelo menos com a minha luz ligada, né mesmo, Fabinho? É não, cara? Ó, vem a luz, ó. É. Tem que andar com a minha luz ligada. Na estrada de terra? Beleza. Mano, vamos refletir um pouco sobre isso. Vamos lá pegar o espelho depois de novo. Vai na reflete melhor, tá? Ô, está ligado. Vamos pegar freio, mano. Poxa, eu tô mexendo no quê aqui, véi? Não sei não. Não sei não, mano. Eu quero mexer no FL pra levantar o negócio FL. Tô mexendo em outra coisa. Olha o tamanho das valetas que tem aqui nessa estrada, véi. Tá cheio de valeta aí. Tá cheio de mata isso aqui, mano. Isso é louco, tem de mata. Perigoso. Olha a onça daqui de dentro. Olha isso. Olha o tanto, mano. Mato. Poxa, vem pra isso a minha, não se posso ter água e tá deslizando o trator, mano. Desliza, pô. Desliza, mano. O trem não tá vindo. Ah, não? Não faz o zofisco do barro, mano. Ah, favoroso o MP que tem no FarmSpring 19, né? Ah, tá bom, né? Olha o scooter. Tá, eu quero ver. Eu quero ver o Fabinho agora, mano, pra ele passar aqui com essa coisa. Tomara que não venha nenhum carro, véi. Não, véi. Se der um carro agora lascou, que eu tô sem a carretinha, véi. E outra, eu não sei se tinha essa carretinha pra cá, que eu não vi nada lá, não? Eu não vi também, não. Eu acho que não tinha, não. Fabinho, o corte não tá vindo nenhum carro, cara. Tenta passar a ponte. Tô tentando ir, véi. Rio Itajaí, oé. Esse é o teu nome de Santa Catarina, Itajaí, véi? Mas ele é de Santa Catarina. Olha o barquinho ali, ó. Ah, é mesmo. Olá, Gisagronópolis. É mesmo, homem. É de Santa Catarina. O mapa, ele foi feito de Santa Catarina, isso? Olha a placa lá. O Blumenau, Itajaí, Curitibanos. Que massa, véi. Top demais, né? Caramba. Rio do Sul. Os caras estão difumando, hein, rapaz. Pra todo lado tem banana nesse mapa, homem. Ah, passar fome não passa, né? Ó, mereceu o hashtag banana. Vai pegar as bananas do vizinho pra todo lado aí, pra comer. Tá louco. Ah, fome não passa. A placa é 5km, tem uma placa aqui. Pô, pior é que banana vai bem pra saúde, mano. Na moral. Faz bem. Ela é uma coisa boa pra saúde. Ela faz o Renan sorrir o dia inteiro, a banana. Eu tô saudando. É lógico. Banana é bom pra saúde, homem. Já falei pra vocês. Lá que eu mando malista. Aí tem a música da Dilminha, né? Que é saudando a mandioca. Que vai ser saudando a banana. Saudando a banana. Vou saudar a banana. A banana. É. Banana. Olha o posto piranga. Olha o seu movimento que tá nesse posto. Olha o fluxo que tá ali hoje. O outro vai bater no mim. Ah, eu acho que é na oficina. Pô, aqui é a loja, Renan. Só que é na oficina do Butina. Agora que eu lembrei. Ah, essa é na oficina do Butina. Essa é na oficina do Butina que devolve. Não, eu só não entendi uma coisa. Lá na... Tá pra trás, sabe? Na oficina. Tá pra trás? Uma coisa que eu não entendi, velho. Ah. O lanche da tia, ela tem uns preços muito estranhos. Eu não vou me comprar ali, não. Eu vou sair pela entrada. Se eu comprar assim caro, eu vou passar fome. Eu vou entrar pela saída, ao contrário. Eu não falei errado. Véi, pensa comigo. Eu prometo ele. Eu vou comprar um e vai pagar dois. Você vai pagar dois e vai levar um? Não tem lógica. Tá certo? Lógica que tá certa. Não tem lógica, velho. Tem sim? Tá certo, pô? Cabinho. Na tua lógica. Se eu paguei dois pra levar um, ou se eu paguei um pra levar dois? Eu não ia levar nada. Eu ia ficar sem levar nada mesmo. Deixar quieto. Ai, fora. É, galera. Adeus aos macinários. Ai, se eu não conseguir, porque eu ainda tô lendo dele. Tomar no bioco. O que você quer ver, moina? Pô, mas não é ali que pega? Eu tô tentando vender o negócio, você tá lendo dele. Não vende mesmo, homi. Eu vou lá saber o que você tá apontando aí, ué. Eu sei que era só aquele do seu lado que pegava. Pegou esse também. Pegou esse. 182 mil na coletadeira, pia. Caraca, hein, mano. 182 mil na coletadeira. Ó, já temos uma base legal. Agora, o que que a gente... Eita, Fabinho. Você deixou a barra pra fora da marca. Eita, eu não tenho a mão de força. E eu vou pegar a bala, hein. Pega a mão de força. Eu vou pegar a bala, hein. Ó, quer ver lá como é que faz? Ó, ó. Shine. Aí, já deu, já deu, já deu. 44 mil. E agora, mano? Agora tem um desempregoamento lá. Só que não tem trator. Que jeito que eu vou trazer pra cá. Não tem trator. Aquele desempregoamento, a gente vai ter que ir buscar. Depois, quando a gente tiver o trator, a gente vai ter que ir de volta. É verdade, mano. Chega na sede aqui. Chega na caminhonete aqui de novo, mano. Cara, eu acho que agora a gente vai ter que entregar essa carretinha. Aquela caminhonete, né, galera? A gente vai ter que comprar uma caminhonete mais BRzona, mais top. Eu acho que é só isso aqui agora, Renan. Chega aqui pra você ver. Cadê? Cadê? Chega aqui. Chega aqui. Dentro do barracão, será que tem mais alguma coisa? Cara, dentro do barracão lá que o Fabinho tava, não tem mais não, mano. Não tem? Não tem? Ah, mas vamos lá pra não ter certeza, mano. Inclusive, rapaziada, então acho que hoje foi o vídeo da gente vendendo as coisas, tá ligado? Bem provável que o próximo vídeo a gente consegue, tipo assim, vai começar a comprar os maquinários. Então comente aí embaixo as sugestões, galera. De marca, de trator, o que vocês querem. Tá ligado? É, CBT. CBT, Valtra, Valmetão. Ó, tem a plantadeira estranha aqui, ó. Então, rapaziada, é o seguinte, mano. Pra ficar legalzinho aqui, esse chat aqui, rapaziada, deixa a hashtag e a marca que você queria ver aqui, a gente trabalhando, beleza? Que é o melhor. Galerinha, ó, deixa a marca lá, tá ligado? Não, mas foi o que eu falei, a hashtag da marca de trator e sugestões que eles gostam, tá ligado? Que isso queria ver. Eu acho, eu acho que devia ter uma marca de trator chamada Stanley, em homenagem ao Stanley, tá? Ah, beleza. Uma marca de trator chamada Testa de, sei lá do que. FNB. Tá bom. Sou o trator FNB. O trator FNB. Aí seria fiente, né, homem? É. Não, mas foi top, mano. Vamos fazer um fietão aqui, balanha? É, o que a gente tinha que fazer? Se nós for ter um fietão, nós temos que pegar aquelas escadas que tinha lá em cima na obra, lá, furtar e jogar em cima do trator. Por quê? Vai dar muito mais velocidade, velho. Mané fietão, homem, larga a mão de fietão. Mas tá chamando fieta de Uno, pera. Mas não é do fieta. Bota uma escada. Não falei, não sei não, galera. Ignora, mano. Mas foi top, galera. Tá chamando fieta de Uno. Agora eu vou entender. Mas do que que é então se não for, homem? Não sei. Não sei. Vai em Uno. Eu não quero encher, rapazada. Eu vou falar uma coisa pra vocês, mas eu não vou falar, não, viu? Toyota Uno. Ah, coisa, mas eu não vou falar nada, hein? De quanto eu é uma coisa, mas eu não vou te falar nada, hein? Deixa a hashtag e a marca que vocês querem vir aqui no canal, tá? Lembrando, ó. Ignora essa espinha aqui, senão eu vou picar bala, tá? Tamo junto, fica com Deus. Fui! É verdade, pô. Os caras já querem até trocar as marcas dos negócios, mas enfim, galera. Quem curtiu o vídeo, solta o like, amor, ou se inscreve no canal. Lembrando que isso aqui é o segundo episódio do Agronópolis. E caramba, lá, que o último vídeo eu chamei de Farmenópolis. Eu falei errado, beleza? É falecido, pô. Valeu. Tchau, tchau. Falou e fui. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Acompanhe o próximo vídeo aí, que vai ser gente comprando o primeiro macinário. E é nóis. Falou!